O tempo frio e seco prejudica bastante a pele e para que ela não sofra com o vento frio e a diminuição da umidade do ar, típicos desta época do ano, é importante caprichar na hidratação e isso também serve para os cabelos. Nós fomos até o Boticário em Alto Araguaia e lá reunimos dicas importantes que vão te auxiliar neste processo. Hoje não é somente esse período, a gente tem que estar sempre hidratando, protegendo a nossa pele. Mas nesse período a gente sente essa necessidade, a pele pede. Então a gente tem várias formas de estar hidratando, a gente tem o óleo, tem a loção hidratante. O óleo ideal é para aquela pele que precisa estar retendo umidade na pele, que o óleo forma uma barreira natural, fazendo com que a pele fique hidratada por mais tempo. Já a loção é uma forma que normalmente todos já usam, que faz aquela hidratação de 48 horas, 96 horas, que é bem bacana também. Tem gente que sente a pele mais oleosa, tem pessoas que pensam que por a pele ser oleosa não precisa de ter uma hidratação, muito pelo contrário. Precisa sim de ter hidratação, mas de acordo com o seu tipo de pele. Por exemplo, nós temos óleos que são bifásicos, que a pessoa pode estar usando e não vai deixar a pele oleosa. E nós temos duas linhas, temos a linha Cuide-se Bem e tem a linha Nativa Spa. A linha Nativa Spa, além de dar essa hidratação de 48 horas, ela também vai estar repondo colágeno e elastina a pele. Nesse período, o que é mais procurado aqui na loja? Olha, nesse período, o óleo é muito procurado. Por quê? Porque é mais prático. Aquele friozinho de manhã, a pessoa quer uma coisa mais rápida, então ele é mais prático. No banho mesmo, você já hidrata a pele, tem aquela hidratação bem legal e, além de tudo isso, o óleo é perfumado. Então, deixa aquela fragrância muito gostosa na pele. Além da pele, Roberto, tratamento para os lábios e cabelo também é importante nesse período? Sim, com certeza. Os lábios também ressecam. As mulheres, tanto mulheres e homens também, mas as mulheres têm uma necessidade também, por causa do batom, que acaba craquelando. Os homens precisam também estar hidratando os lábios, que normalmente não usam batons, então precisa estar usando um produto ideal para os lábios. E a gente tem também, além de hidratação, proteção solar também, com vitamina E, que tudo o que os lábios precisam. Como você falou, cabelo. O cabelo também precisa, sim, estar hidratado. Tem muita gente que anda de moto, né? Então, precisa estar passando um creme sem enxágue, né? O cabelo precisa estar sendo hidratado por mais vezes. Às vezes, se o cabelo é misto, aí naquele período de tempo mais ressecado, ele precisa de um hidratante mais em potencial, com óleo, óleo de coco. E no verão, já o cabelo precisa de protetores, shampoo, condicionador que tenha proteção solar. E um outro tipo de hidratação também. E a nossa linha agora, Cuide-se Bem, a gente tem uma linha que vai estar cuidando das mãos, dos pés, das unhas, que também precisam ser hidratadas. E fortalecendo também o crescimento das unhas.